A CIDADE NO BRASIL 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 Ó, ó, como é que eu posso sair com essa roupa? Vem cá, eu já te falei que é alugado e não dá muito certo mesmo, e tem uma coisa, não pode? Já sei, não pode sujar que tem que pagar dobrado, pode deixar que se Deus me ajudar, hoje eu ganho o prêmio e pago tudo que devo a vocês. Tem alguém te cobrando aqui? Quando você arranjar um emprego, você paga, por enquanto a gente puder ajudar um artista, a gente ajuda, tira pra cá. Com qual de vocês está o sapato? Que sapato? Sapato, uai. Cadê o sapato? Que sapato? O sapato, uai. Foi você que esqueceu o sapato. Eu não. Ah, foi. Mas onde é que eu vou arranjar sapato no dia de domingo? Não é o homem que alugou o sapato. O terno. Mas o homem que alugou o terno mora pra lá onde o Júlio perdeu o sapato. As botas. Agora não adianta discutir. A gente saindo agora, mandando braços, ainda dá tempo. Que horas são? Falta 15. 15 pra quê? Não sei, só tem um ponteiro grande. É por isso que você só arruma confusão. Nada de polo, por favor. Não vai ter cuidado, faz mal. Não, nada de essa. Não, não vou mais, porque ele vai trabalhar. Disse que você tem que sair, não vou mais sair daqui. Não, não vai sair daqui. Não, não vai sair daqui não. Não, não vai sair daqui não. Não vai sair daqui não. desse tempo. Terezinha! Vamos continuar com a nossa aula da buzina, chamando mais um candidato da noite de hoje. Vamos chamar o senhor José Luciano, o calouro que ainda não entrou pelo cano. Boa noite, meu jovem. Como vai, vai, bem? Vem a pé ou vem de trem? Vamos olhar um pouco para a plateia. O seu nome mesmo é José Luciano. É a primeira vez que canta ou a segunda vez? O senhor, a primeira vez. O senhor está nervoso? Não, senhor. O senhor é casado, solteiro? Eu sou solteiro. Mas pretende, naturalmente, na primeira oportunidade casar. Chorei, baixei e salarei. Vai ser bonito assim no mato, hein? Meu jovem amigo, vai cantar o que mesmo? Eu vou cantar uma música de minha autoria que eu posso intitulá-la como No Tronco da Água. O senhor não quer cumprimentar a plateia, por gentileza? Distinto auditório, é para mim motivo de alegria e satisfação de estar aqui pela primeira vez ocupando este lugar. E gostaria de apresentar uma música que a mesma expressa algo que eu mesmo não posso dizer. Mas ela vai falar mais de perto a cada um de vocês. É, morreu já a pessoa, meu caralinho? Não, senhor. Esta pessoa ainda está viva. Está apaixonada, hein? Como é essa, senhor? Ainda sou sincero, meu ex-amor. E vamos continuando com a nossa hora da buzina, chamando mais um candidato da noite de hoje. Aliás, eu queria pedir ao Distrito Público para receber os candidatos sempre com palmas, porque eles merecem. Vamos chamar agora o Sr. Paulo Sérgio. De bondade, Sr. Paulo Sérgio. Salva a série que ele merece. Boa noite, meu jovem. Boa noite. Vai, vai, vem? Tudo bem. Vem a pé ou vem de trem? Vem a pé. Tudo bem? Tudo bem. O Sr. vai cantar o que, meu filho? Sentimental demais. Sentimental demais. O Sr. é fã do tema do treino? Muito mesmo. Muito mesmo? A quantos anos, mais ou menos? Desde que ele apareceu. Desde que ele apareceu. Muito bem. Então o Sr. vai cantar o que mesmo? Sentimental demais. Sentimental demais. Pode começar. Tem uma hora. Sentimental. Sentimental eu sou. Eu sou demais. Eu sei que sou assim, porque assim ela me faz. As músicas que eu vivo a cantar tem um sabor igual. Por isso é que se diz como ele é sentimental. Não é? Não é? Romântico é sonhar e eu sonho assim. Não é? 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 mais um candidato ao trono dos cantores, com prêmio do valor de 50 mil cruzeiros. Mulheres, cheguei, chorei, baixei e saravei. E vamos chamar o senhor César Silva. Palmas para ele, que ele merece. Alô, meu chapa. Vem a pé ou vem a tapa? Tudo bem? Pode cortar um pouco. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Meu amigo, é a primeira vez que canta ou a segunda vez que canta? Primeira vez. Primeira vez. Muito bem. O senhor tem cantado muito ou bastante? Mais ou menos. Mais ou menos. Mas, está satisfeito? Está contente? Tudo ok. Vai cantar o que, meu filho? Vou cantar de minha autoria. Eu te agradeço. Olha, olha, espera aí. Não precisa agradecer nada agora aqui não, viu? Que se você não cantar direito, cantar como é que é, hein? Calma, devagar. Vai cantar, ou devagar. Vai cantar, eu te agradeço mesmo, eu te agradeço. De minha autoria. Sua autoria. Meus parabéns, então. Não é que você também é compositor? Muito bem. Chorei. Maestra Luiz Vênis, tem a vontade. Eu te agradeço pelos teus olhos, por tuas mãos, por tudo isso. Eu te agradeço. 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 coisas que acontecem, coisas espetaculares. Aqui, às vezes, o calouro é contratado para gravar numa fábrica de discos. Outras vezes, o calouro é contratado para passar dez dias na cadeia. Mas o caso de hoje é um caso todo especial. Realmente, a hora da buzina tem dado grandes oportunidades. E eu pediria a vocês, do auditório, uma salva de palmas para o calouro César Silva. Demorado, César Silva. Palmas para o César Silva. Meu jovem, meus sinceros parabéns. Você acaba de ser convidado para amanhã cantar alguma boate. A partir de amanhã, você já tem seu emprego, tem seu dinheiro e vai ser já um cantor de boate. Meus parabéns. Felicidades dele. Palmas para o César Silva. Palmas para o César Silva. Assim que você abriu a boca, eu vi logo que você era bom. E falei para a minha mulher. Presta atenção nesse cara. Vê se ele não vai ganhar mole e mole esse prêmio. Ela prestou atenção. Gostou e não deu outro bicho. Barbada, rapaz. Você é bom demais para cantar em programa de calouro. Como é? Você já cantou profissionalmente? Bem, meu. Claro que não. Senão você não ia cantar num programa de calouro do Chacrinha. Como é? Você quer cantar aqui? O ordenado é pouco. Mas dá para começar. Aceita? Um ambiente bom, familiar. César Silva. Prosseguindo com seu habitual desfile de astros, temos o placer de apresentar o mais novo astro que, a partir de hoje, faz parte de nossa constelação. Com você, o astro maior da televisão. César Silva. César Silva. Olhou pra mim, sorriu pra mim, fez tanta coisa pra chamar minha atenção. Mandou dizer, fingiu sofrer, fez tudo, tudo, depois entrou bem. Viu, seu José vai ficar sem ninguém. A nega que era muito boa, fugiu do barracão. Pagada todo dia enjoa, a nega tem razão. Eu te agradeço. Eu te agradeço. Pelos teus olhos. Por tuas mãos. Por tudo em ti. Eu te agradeço. Por tudo em ti. Eu te agradeço. Eu te agradeço. Eu te agradeço. Por tudo em ti. Eu te agradeço. Aquilo é marcado sync. Não é mole não. Mole é minhoca que nasce sem osso. Mas também aqui estamos dando duro. Pois é, rapaz. Calma. Qualque hora aparece um cara lá, que contrata pra uma boate legal, senão pagava um long play. Que nada, rapaz. Ontem mesmo fui convidado pra cantar numa festa. Bom, não dei resposta, mas acho que não vou. Nem tenho roupa. Onde é que tá o dinheiro? Na última. Lá? Não dá pé, não. Sobe. Vai. Vai, rapaz. O pé. O pé tá agarrado ali. Agora. Devagarinho. Devagar, rapaz. Tô te avisando. Vai. Olha o meu nariz. Vai devagar. Ótimo. Ah, deixa eu te avisando. Falei pra você devagar. Tô cego. Tira isso. Cego. Dinheiro difícil. Depressa. Ai. 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 A chave. A chave está na porta do guarda-roupa. Será que esse dinheiro dá pra ele comprar roupa? Pelo menos já não vai de tanga pra festa. Mas se vai toda a nossa economia. Também é pra ajudar um artista. Tanto por gostar de mim. 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 Pessoal, a surpresa que eu tinha pra vocês. Amanhã estarei tão distante de ti, mas prometo sincero serei. Pois nem mesmo a distância consegue fazer, eu de ti, meu amor, esquecer. Neste beijo te juro, querida, que o meu coração não será de ninguém. Pois eu já te entreguei minha vida e se algo restar, eu te entrego também. Me espere, sorrindo, que outro beijo te darei. E pra sempre, sempre teu, então serei. Neste beijo te juro, querida. Que o meu coração não será de ninguém. Pois eu já te entreguei minha vida e se algo restar, eu te entrego também. Me espere, sorrindo, que outro beijo te darei. E pra sempre, sempre teu, então serei. E pra sempre, sempre teu, então serei. Quando o amor chegar, eu vou saber. O meu coração vai me dizer. Ele conhece bem. Sim, é o amor que vem. Se diz que sim. Onde é que você foi descobrir aquele... Não sei, deve ser do conjunto do Lincoln. Mas se o coração disser que não. O que não é a hora de amar. Eu que tanto esperei. E de esperar nunca me cansei. Espero até o amor chegar. Eu que tanto esperei. Eu que tanto esperei. E de esperar nunca me cansei. Espero até o amor chegar. 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 Eначa não está animada? Não... não é isso. Eu vim só bater um papo. E o senhor? Não vai se divertir um pouco também? Eu, eh? Isso é bom pra vocês. Diversão de velho é um bom livro. E suas músicas, como vão? Vão. O senhor não me chama para gravar na sua fábrica. Como é que se pode fazer sucesso? Você ainda será a dona dela, meu filho. E aí verá que não é tão fácil assim. É diretor artístico, diretor de produção, diretor musical. E a gente não deve ferir a suscetibilidade de ninguém. Cada um deve ter autoridade no seu setor. Eu sei. Esse é assim mesmo. E os conjuntos que estão aí, são bons? Ótimos. Chato é que apareceu aí um pilantra. Um cantor de terceira categoria. Sua filha está extasiada com ele. Tem boa pinta e engana, mas... Cantor mesmo. O senhor vai ver como sua filha vai lhe falar dele. Ela vai querer que o senhor o ouça. Você conhece? Conheço. Tem péssima reputação no meio musical. Em todo lugar que trabalha, é despedido. E ainda dizem... Bem, eu não sei se é verdade, mas onde há fumaça, há fogo. Dizem que o rapaz é viciado em tóxicos e outras coisas que nem é bom falar. Dizem que o rapaz é viciado em tóxicos e outras coisas que nem é bom falar. Vou falar com você um pouco. Por causa de um olhar a nossa vida mudou. Você agora é macaca de auditório? Ué, por quê? Aplaudindo esse pilantra. Cantorzinho de terceira classe. O que tem? Ele é bom. Cônica, eu falei com seu pai. É sobre nós dois. Eu preciso falar com você. Outro dia a gente fala. Hoje não. Por causa de um olhar a nossa vida mudou. Agora não tem jeito, a nossa paz acabou. E desse amor e medo que nós vamos fazer. Sou eu e você, vou vim saber. Olhei pra você. Você olhou pra mim. E o amor que nasceu, foi crescendo e cresceu. E ficando maior, cada dia maior, não terá mais fim. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Como é? Gostaram, hein? Muito. Eu não disse a vocês se a jogada era essa. Estou aqui mandando a minha brasa graças a vocês e o pessoal do conjunto que me trouxe pra cá. Não é bacana aqui? Uma beleza. E é, garoto? Legal, né? Não, hein? Boa. Seus amigos me divertiram muito. Gostei muito deles. E de você também. Que bom seria Se eu tivesse O seu amor Que bom seria Que bom seria Se fosse meu O teu calor Que bom seria Se tu gostasse um pouquinho de mim Que bom seria Que bom seria Se me dissesses que sim O teu amor O teu amor O teu amor Quisera ter Quisera ter Quisera ter Quisera ter Para alegrar O meu viver Que bom seria Se teus olhinhos Se teus olhinhos olhassem pra mim Que bom seria Que bom seria Que bom seria Que bom seria O teu amor Quisera ter Quisera ter Uma semana que não dá as caras Eu tava doente Doente? É Tava com o caço Que alegria Que alegria Uma vez De alegria Meu bem Apoio Que alegria Eu vou Vem Que alegria Meu bem Meu bem . Olha aí, tem dois fusca e um dofa lá na casa da estrada que os meninos puxarem e estão parados. Como é que faz? Amanhã, não aguento no cara do Espírito Santo e resolvo isso. Como vai o senhor? Ah, é você? O que é que houve? Você desapareceu? Tenho tido muito trabalho, não me sobra tempo. Eu fiquei chateado quando soube que você e Mônica terminaram tudo. Eu tinha muitos planos para vocês. Pois é, eu gosto muito dela e não queria. Mas ela começou a sair com outro rapaz. Justamente aquele. O senhor sabe quem é? Eu lhe falei dele. Um cantor. Quer dizer que Mônica está namorando esse rapaz? Justamente ele. Tem ido todas as noites à boate e saído juntos. Ah, sim. Táxi? Pode deixar que eu vou falar com ele. Minha filha, nós precisamos conversar. O papai fale. Eu sou. Esse rapaz que você está namorando. O que é que tem? Ele não é de nossa classe. Depois você ia tão bem com o Milton. Ora, papai, isso já acabou. Mônica, eu quero que você deixe de se encontrar com os trantares. Digo isso para seu bem. Mas, papai... E hoje em diante você não sairá mais com ele. Mas, papai, ele é tão bom. Você é que pensa. Ele não é o que parece. Mas por quê? O que foi que houve? Dizem coisas a respeito dele que eu não gostaria de te falar. E não quero mais tocar nesse assunto. Você não vai mais sair com ele. Mas, papai, ele não vai mais sair com ele. O seu amor eu quero ter. Não vivo assim, sozinho, sem você, carinho. É o que eu preciso pra viver feliz. Amor pra sempre. O seu amor eu quero ter. Se tiver de ser, assim será. 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 A saudade existe em você, em mim. Nosso amor é triste, sempre foi assim, assim. Se tiver de ser, assim será. 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 Se não alguma intriga, e agora até explicar, diga para ele ligar para mim amanhã à tarde que eu explico. Agora não dá. Boa noite. Um beijo para você. O que foi que ela falou? O pai dela engrossou. Não quer mais que ela namore. Fizeram uma fofoca. E agora, como a gente vai dizer a ele? Vai ser fogo, hein? Aguenta aí, liga. O que que houve? Nada, não. Eu vi você telefonando. Foi para a Mônica, não foi? Não digo, não. Diga, senhor. Não digo. Você acha que vou dizer que disseram para o pai dela que você é mau caráter? E que ele não deixa mais ela sair com você? Não digo. Telefona amanhã que ela explica tudo. Ela não disse mais nada? Vou telefonar. Não, agora não. Ela falou que hoje não dá pé. Estava chorando. Coitadinha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Queria ser só teu, jamais dizer que adeus Nunca brigar contigo, mas você não quer saber Viver sempre ao teu lado, era o meu pensamento Mas minha vida é um tormento Por que está de mim, pra onde tão perto assim Sinto você distante, com você a todo instante Se falou de amor, você torne de mim Por que tão longe assim, se pertinho estás de mim A CIDADE NO BRASIL Por que está de mim, pra onde tão perto assim Sinto você distante, com você a todo instante Se falou de amor, você torne de mim Por que tão longe assim, se pertinho estás de mim Por que tão longe assim, se pertinho estás de mim Eu não quero ver você chorar Por que tão longe assim, se pertinho estás de mim Por que tão longe assim, se pertinho estás de mim Sempre pensei que bem longe, seria feliz Mas nos meus sonhos eu sabia que muito me vi Sei que sempre foi meu o seu coração Que muito me adora, com louca paixão 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 Que é, galã? A garota que jogou pro alto, hein? Não sapeia, rapaz Não sapeia, é, galã? Não sapeia, galã? Alô, polícia, tem uma briga aqui na boaca. Tá bom. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. O que é isso? 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 A gente descobre. O que é isso? 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 No bairro. Ué, vocês se conhecem? Ah, é? Cínico! Não! Mônica! Mônica! Espera! No! Mônica! Mônica, espere! Explico! Mônica! Vejam vocês. Eu acordo com uma dona tocando a... Eu acordo com uma dona tocando a campainha E de pequeno Ela entra Logo depois, não sei porquê Chega a minha garota Aí já viu, né? Me dá uma bronca daquela Não é um azar, rapaz? Agora o que eu não entendo É como as duas foram lá Na mesma hora Se nunca foram antes Nem juntas Nem separadas, rapaz Que azar, senhor Está me cheirando mal Também acho Vou telefonar pra ela Tenho que saber isso direito Quer me chamar a Mônica? César César Momento Seu César Diga que eu não estou Alô? Ela não está De nada Perdi o emprego E agora perdi a garota Não quer nem falar comigo, rapaz Não é um azar Uma das duas não presta Esta Justamente agora que eu acabei a música que fiz pra ela Então, rapaz Tá salva a parte Você escreve essa música naquele concurso de 40 milhões E pronto Esquece qualquer problema Tô desempregado mesmo Tô a perigo Não custa nada tentar, né? Ok, está inscrito Na primeira teste passou Você é bom, rapaz Obrigado, maestra Mas que que adianta isso? Tô parado Sem emprego Outro dia Uma dona de conjunto Me pediu uma cantora Não sei se você já arranjou Em todo caso Leva o meu cartão O endereço está Tá, muito obrigado Eu sou mesmo o cartão de conjunto Tá Milton Carlos Está o senhor mesmo? Uhum E hoje começam as eliminatórias do concurso Vocês vão à televisão torcer por mim, não vão? Vamos, sim Depois eu convido pra tomar um drink comigo na boate Pra comemorar o novo emprego Tá bom? Tá E assim, senhoras e senhores Chegamos ao final Do primeiro programa Do Festival da Canção Popular Brasileira Patrocínio exclusivo Da fábrica de discos Muzi Tom Na próxima semana Aqui estaremos com um novo programa Pela sua atenção ao Festival da Canção Popular Brasileira Pela sua atenção ao Festival da Canção Popular Brasileira Muito obrigado Boa noite E até lá Você tem razão, minha filha A música do César é realmente a melhor Sem ele não ser um capaz de comer Mas é muito bom cantor e um excelente compositor Alô? Quem? Ah, como vai? Tá bonzinho? Vimos, sim Gostamos muito Muito mesmo Papai? Gostou, sim Eu não sei Espere um momento Ô, papai O Milton está me convidando pra comemorar o concurso Posso ir? Com o Milton pode Só quero que vocês não voltem muito tarde Olha, ele deixou Você passa aqui pra me apanhar? A que horas? Eu me apronto logo Tchau Outro Ah, como vai? Tá bonzinho? Eu? Eu vou bem E sua namorada está boa? Mônica, você sabe que eu não tenho namorada Não tem? Então quem era aquela que estava na sua casa? Não adianta Você matou tudo aquilo que eu sentia Mônica Essa música do concurso Eu fiz pra você Pra mim? Sim, é bonita Mas eu não acredito que seja pra mim Não adianta Bem, eu preciso sair Eu já estou atrasada Boa noite Vamos pro batom Eu vou com a Mônica Você vai assistir o César da jogada do concurso Senão a música dele vai ganhar Oferece 20 milhões Pra ele sair Tá E você pede desculpa a ele pelo incidente Senão ele vai desconfiar Vambora Já sofri demais Por você Mas não sei por que Fui gostar Tanto de você Ó meu bem Já sofri demais Por você Mas não sei por que Fui gostar Tanto de você Ó meu bem Sei que procura Só falar Falar de amor Quando estás Junto de mim Junto de mim Mas eu preciso De você Pra mim Já sofri demais Por você Mas não sei por que Fui gostar Tanto de você Ó meu bem Sei que procura Só falar Falar de amor Quando estás Quando estás Junto de mim Junto de mim Mas eu preciso Junto de você Pra mim Já sofri demais Por você Mas não sei por que Fui gostar Tanto de você Ó meu bem 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 Por favor Não me deixe Sozinha sofrer Não Que sacara Que é de mim Já me botou numa fria Não vai botar na outra não Hein dona Vem ficar por favor Juntinho de mim Preciso falar com você Em todo caso Eu criei um problema Pra você Aquela vez que fui no seu apartamento Convidá-lo para ir à praia Você é minha vida E todo o meu calor Vem Me dar um beijinho Preciso de carinho Vem meu amor Ah meu amor é você Por favor não me deixe Sozinha sofrer O negócio é o seguinte Eu tenho um negócio pra vocês Tem um cara que quer comprar a música aí do Galã Vocês são amigos deles, não são? O cara dá 20 milhões pra ele tirar a música do concurso Uma nota, mora? Fala com ele Não tem risco de perder Não tem risco de perder Eu tô por aí Eu tô por aí O seu galã eu acho que está mesmo de caixa com aquela moça É Eles estão em todos os lugares E sempre juntos De todo o meu calor Vem me dar um beijinho Preciso de carinho Vem meu amor 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 Senti muito broto, que anda louco, pra dar uma bicoca em mim E na verdade, na minha idade, eu nunca vi ser tanto broto assim Eu era neném, não tinha talco, mamãe passou açúcar em mim Tup, 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 tup Olha, eu vou deixar cair, hein? Eu sei que tenho muitas garotas, todas galadinhas por mim E todo dia é uma agonia, não posso mais andar na rua, é o fim Eu era neném, não tinha talco, mamãe passou açúcar em mim Senti muito broto, que anda louco, pra dar uma bicoca em mim E na verdade, na minha idade, eu nunca vi ser tanto broto assim Eu era neném, não tinha talco, mamãe passou açúcar em mim Tup, 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 tup Mamãe passou açúcar em mim Pra você eu guardei Um amor infinito Um amor infinito Pra você procurei O lugar mais bonito Pra você eu sonhei Pra você eu sonhei O meu sonho de paz Pra você me guardei Demais 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 Se você não voltar O que faço da vida Não sei mais procurar Alegria perdida Eu não sei nem porquê Terminou tudo assim Ah, se eu fosse você Eu voltava pra mim Alegria perdida Alegria perdida Alegria perdida Alegria perdida Alegria perdida Diz amor Escuta o lamento meu Esse amor Ainda é teu e meu Tua música é realmente a melhor. É muito boa. E agora? A música que vem obtendo grande sucesso entre o público telespectador. Defendida por César Silva Mônica. Tão linda, é linda, demais, tem uns olhos, tão bonitos, e um sorriso. Inguiçou. Vai buscar a ferramenta lá dentro. Caria. Derrote não serve. Derrote não serve. Mas logo agora que você vai me enguiçar, hein, dona televisão. Muito bonita. Mônica. Mônica. Ela é Mônica. 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 Que sucesso, hein? Mônica. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Peraí, tá faltando gelo Toma um com a gente, meu chapa Eu não posso. Eu não bebo em serviço. Vamos lá ver a carteira no escritório. Tá. Um momento. Se ele guardou, tá aqui, né? Qual é seu nome? Pode deixar que eu procuro. O que é que houve? Não tem nada, não, moço. Essas coisas acontecem. Não tá lá, não, meu chato. Mas não tem nada. À noite eu passo aqui e apanho. Tá. Toma aí. Obrigado, meu chato. Compre um fosca com essa nossa. É isso. Vão falar. É isso. Vão falar. Vamos deixar aqui na boca e se mandar. Vem. Vem. Vem, Leite. Vem. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Bom dia. Bom dia. Bom dia, papai. Minha filha... Não é esse cantor que era seu namorado? Minha filha... Nós, os mais velhos, aprendemos muita coisa com a vida. Eu sei quando uma pessoa não é boa sonha falar com ela uma vez. Esse rapaz, embora nunca tenha visto, por algumas referências que eu vi dele, já sabia quem era. Foi bom vocês terem terminado com o que eu pedi. Seria horrível para nós passarmos por esse fechame agora. Eu não acredito, papai. Não acredito. Deve ser algum engano. Oh, papai, que coisa horrível. A vida é assim mesmo. Mas você é moça. Tem o mundo pela frente. E tem o Milton, que gosta de você e com quem eu gostaria que você se casasse. Essa jogada foi genial. Com o cara em cana, a gente bota para quebrar e ganha um concurso mole mole. É só parar de puxar carro uns dias que a justa sai da nossa onda. A gente fica só na barra do mundo. Agora genial mesmo vai ser o segundo golpe. O rei dos golpes. O mais antigo desde que o mundo é mundo. Um golpe do baú. Vou pedir a moça em casamento. Aquele velho otário que vai em qualquer onda por mim. Que legal. Ela também vai entrar na minha onda. Agora que viu o boneco do galã no jornal. Que legal. Golpe do baú, ó meu bem. Quer dizer que vai ganhar o concurso, ficar famoso, casar com a gatinha. Hum, só se eu estivesse morta. Que onda é essa de casar e me chutar? Eu não disse que ia te chutar. E onde é que eu fico nessa jogada? Isso é com você. O meu negócio é me arrumar. O seu eu não sei. Cínico! Tu me paga. Vou dizer a ela quem tu é. O que é que houve? Mas o que é que houve? O que é que houve com ela? Pegou um caramba e você arrancou que nem louca. Sei lá. Dei umas bolachas nela. Estava afim de cortar minha onda. Tu é louco, rapaz. Essa mulher está por dentro de tudo quanto é jogada. Pode que aguentar a gente. Vamos dar um guenta nela. E aí O que é que é que houve? O que é que é que sou fã? Estou dentro da saída. Vamos esperar por aqui. O velho pode estar lá em cima. Encosta ali. Eu preciso falar com a Mônica, por favor. Ela está... O que foi que houve? Olha, eu vim dizer a você que o Milton, ele vai casar com você. Mas o que ele quer é o seu dinheiro. Todo mundo sabe disso. Você só vai servir para ele gravar as músicas que compra e diz que é dele. E tem mais. Aquele dia que você foi ao apartamento do César, Milton foi que telefonou. A Lady estava lá porque ele mandou. E o documento encontrado no carro foi ele quem pôs lá. Para o César sair da jogada do concurso. Mas ele fez isso? Fez. E com o César preso, ele ganha o concurso daqui a pouco. Já estão comemorando com uma festa na Avenida Niemeyer. Nós temos que provar a inocência dele. E antes do concurso, vou avisar Didi. Depois nós vamos à polícia. À polícia eu não vou. Vão vocês. Eu também estou envolvida. É Avenida Niemeyer, quilômetro 5. Alô, Didi? É. Quem? Ah, como vai? Então nós vamos já para aí. Me espera no portão. Nós vamos para a polícia. Eu sei a delegacia que o César está preso. O que foi? Vamos tirar o César da cadeia. Oba! Os bandidos têm uma casa na Niemeyer e o concurso começa agora mesmo. Vamos embora! Vamos embora! Vamos embora! O que é isso? Me larga! Me larga! Me larga! Você vai ver! Você me pega! Me larga! Já vou ter a polícia! Prácula! Você me paga! Eu odeio você! Me larga! Volta Niemeyer, depressa! Nada! Vamos para a delegacia! Temos que tirar o César de lá de qualquer maneira. Passamos em casa, apanhamos a ferramenta e mandamos o braço. Senhoras e senhores, neste momento damos início ao festival da canção popular brasileira. Chamaremos as canções classificadas pela ordem decrescente. Em décimo lugar, a música Márcia. Dá licença, doutor. Nós queremos saber se esse cara está preso aqui. É que um cara parecido com esse roubou um carro do nosso amigo e nós queremos saber se é ele mesmo. Claro que esse aí é o mesmo que está preso. Disso nós sabemos. O que eu quero saber é se o que está aí preso é o mesmo que roubou o carro do nosso amigo. Nós vimos ele roubando. Não deu para pegar porque ele se mandou assim. Desculpe. Pois é. Está bem, está bem. Vão lá dentro e veja. Chama o frontidão. Guarda! Frontidão, leva-se dois lá dentro. Acompanhe o guarda. Pode ir. Acompanhe o guarda. É esse mesmo que roubou o carro do meu amigo. Ladrão sem vergonha, papagaio de carvoeiro, minhoca da praça Mauá, está pensando que língua de burra é mariola. Eu vou arrebentar esse cara já, já agora, seu guarda. É esse mesmo, roubou o carro do meu amigo. Ô rapaz, eu estou te conhecendo. Você não é o maloca da televisão. Quem? Eu? É. Mas que bobagem. Ah, é você mesmo. Olha, vem cá. E conta uma piada aqui pra mim. Tá, conta. Olha, seu guarda, hoje eu não posso contar. Por quê? Andá logo. Não vê o senhor, seu guarda? Que meu cachorro foi atravessando a rua, vê um caminhão daqueles grandes, passou em cima dele. Matou? Não. Cortou a patinha de trás. E agora? Como é que ele faz? Não faz mais. Aí, eu e o Dedé pegamos um jipe, passamos pela frente devagarinho. Você se arranca e pega a gente andando. Aí nós vamos pra cada estrada salvar a mocinha. Essa foi boa, hein? E vamos embora, eu já dei meus colapso. Vamos, vamos. Apareçam sempre e vê se arranjam lá umas entradas pro auditor, hein? E esses caras que saíram? São da televisão. O Renato e o Dedé. E eles são bons. E gostado, as famas. E eles são bons. E estamos bons. Vamos, vamos. Vamos, eles foram. Vamos lá. Fique quieto aí. A comissão julgadora colocou em sexto lugar a composição de Silvio César Saudade. E agora, o que a gente faz com ela? Depois do concurso, a gente dá um jeito nas tuas. Agora, o que me interessa é meter a mão na cada nota. Ok. Eu fui raptada por eles. Eles tentaram incriminar César. Foram eles que deixaram o documento dele no carro. Ali no quintal da casa está cheio de carro roubado. Você, você, você. Detém todos eles. Vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Ela é única, ela é única, ela é única, é o amor que tem pra mim. Ela é linda, é Mônica, meu amor é de Mônica, eu só vivo por Mônica, ela é única, ela é Mônica, é o amor em ti, que vem pra mim. O Senhor César Silva recebe além do prêmio de 40 milhões. Ele é oferecido pela Musiton também um convite para fazer seu primeiro long plane naquela gravadora. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL